Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem não tem cabelo não carrega a tença Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança Quem não tem cabelo não carrega a tença Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança Moim da Bahia queimou, queimou, deixa queimar Moim da Bahia queimou, queimou, deixa queimar Caxinguele, 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 caxinguele Vem cá menina, não me apavora, não me alucina, deixa de morra Vem cá meu bem, meu amorzinho, vale por cem, o seu carinho Olê olê, cadê você? Olê olê, cadê você? Está na hora, até a lua, já vai embora Sai dessa rua, és uma brasa Venha comigo, vamos pra casa Se não contrario, eu digo Olê olê, cadê você? Olê olê, cadê você? Olê olê, cadê você? Vale o seu carinho Bate, bate Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma igual Bate na palma da mão Camarote, bate na palma da mão Todo mundo batendo com pura harmonia na palma da mão Bate 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 na palma da mão 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 Obrigado, gente! Vamos que vai! Um brinde pra vocês! Joga a mão lá em cima, vai! Todo mundo lá em cima! Obrigado! Obrigado!